Fala, Rumors! Começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube, aproveitando a te dar as boas-vindas e falar para você clicar no botão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma aula, nenhuma dica nova que a gente poste sobre banho e tosa em cães ou sobre empreendedorismo no mercado de banho e tosa. Então, te esperando, se inscreve aí! Quero falar para você que na aula de hoje vou te ensinar absolutamente tudo sobre a banheira Buyback, esse modelo de banheira que você está vendo aqui na caixa, acabei de receber, vou abrir para vocês verem como ela pode chegar aí para você, caso você adquira uma. Então, não esqueça também que qualquer dúvida a mais que você tiver, não deixe de colocar nos comentários aí, que eu vou ter o maior prazer em sanar todas as suas dúvidas, beleza? Então, vou te mostrar qual tipo de cachorro você consegue trabalhar nessa banheira, se consegue trabalhar com cachorro grande ou não. Muita gente tem aquela ideia de que só é possível trabalhar com a banheira Buyback para cães pequenos ou médios. E aí, será que dá para trabalhar com cães de corte grande nessa banheira? Ó, dá uma olhada aí, vai aparecer na sua tela a coca, minha poodle gigante. Coloca aí nos comentários, você acha que vai caber a coca nessa banheira para ter como fazer um banho, um botão de corte grande? Quero saber a sua opinião. Então, pessoal, ó, abri aqui para você ver que lindeza dessa banheira. E aí, vamos ver como que ela vem para a gente? Ó, já gostei de uma coisa legal que eu estava me preocupando pensando que eu ia ter que como para isso a parte, ó, um protetorzinho para o cachorro pisar, antiterrapante, é uma borracha, tá, o cachorro pisa aqui, não vai ter como ele prender a unha, gostei bastante, bastante, bastante desse vídeo, que aí é uma coisa para a gente se preocupar, então, show de bola, já temos o vídeo da banheira, vem essa caixinha aqui, que é para a gente colocar os pés da banheira, eu vou te mostrar tudo, tá, desde a montagem, tirada na caixa, certeza que esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas sobre a banheira, e aqui vem a banheira, vamos lá, ó, coisa linda, eu escolhi a cor preta, gosto bastante, vamos lá, Eita, gente, que coisa linda, ó, tô imaginando o cachorrinho aqui dentro da gente fazendo vídeos, olha que coisa linda, 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 gostou? Coloca aí nos comentários e eu vou te mostrar mais coisas, só que tem um problema, caramba, será que eu vou ter que comprar o cano dela para fazer todo o encanamento? E não, a baibeca é a felicidade de tudo, olha que maravilha, já vem um cano aqui para a gente colocar nela, outra coisa que você não vai ter que gastar, ó, que legal, você já vai acumular direto nela, colocar no banheiro de esgorto, se você atende a domicílio, isso aqui é uma mão na moda, porque você acopla na banheira, coloca essa banheirinha no banheiro do cliente ou na área da banheira, e pronto, você já vai escoar a água direto para o ralo, beleza? Vai te ajudar bastante, então, que da hora que a gente vai ter que estar com isso em tudo, e mandou a banheira completa, então vamos lá, vou deixar aqui na caixa para a gente montar o pé, e, cadê o pezinho, ó, vamos lá. Gente, eu gostei que dá para a gente usar a própria mesa de apoio para ir fazendo a montagem, mas se você não quiser usar a caixa de apoio, beleza, põe a caixa de lado, bota essa banheira no chão, e vamos fazer a montagem. Tchau, tchau. Então, você é a tosadora que vai atender a domicílio, ou vai atender na sua casa, fazer um baintose na sua casa, às vezes precisa tirar a banheira de um lugar e colocar no outro, é super, super, super leve, você consegue fazer isso sem esforço praticamente nenhum. Aí, beleza, chegou na casa do cliente, vai colocar a sua banheirinha lá no cantinho da lavanderia, no quintal, ou então, no banheiro, e está pronta para uso, ó. Tirou aqui a tampinha do ralo, e você já consegue trabalhar. Olha, ó, não esquece que a gente tem que colocar a borracha lá dentro, por quê? Porque ela tem um ralo, de repente é um cachorro de porte pequeno, vai enfiar a patinha no ralo, não vai ser legal. Então, ó, colocou a borrachinha aqui, sua banheira está pronta para uso. Gente, gostei demais, demais, demais. Agora, eu vou colocar um cachorrinho pequeno aqui dentro, o Pierre, meu bichão friseiro. E depois, o grande desafio, né? Será que a banheira Buybacker aguenta? Tem como colocar cães de porte pequeno aqui dentro? Não esquece, hein? Comenta aí. Não esquece também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Gente, uma coisa que eu quero te alertar, você que é tosador, tosadora, já tem o seu baintose, ou pretende montar, ou mesmo que você não pretenda montar, nós temos hoje uma comunidade que é baseada num método chamado banhe-to-sa lucrativo, que ele é baseado em três pilares. Os três pilares são a atração de novos clientes, aonde você precisa sempre, sempre, sempre fazer investimento em marketing digital para atrair sempre novos clientes para o seu banhe-to-sa. Por quê? Porque sempre vai existir uma renovação que é natural. A gente faz captação de clientes, mas existem clientes que se mudam, clientes que deixam de frequentar essa banhe-to-sa. Então, precisa sempre fazer captação de novos clientes. Até mesmo por quê? Porque eu já cansei de ver donos de banhe-to-sa, tosadores, reclamando do faturamento, reclamando da lucratividade do próprio negócio, reclamando que, ah, Renato, por mês eu tenho um cliente novo. E a real situação do problema que esse banhe-to-sa enfrenta não é qualidade do serviço, não é qualidade do atendimento, não é falta de estratégia para fidelizar clientes. O grande problema é que não atraem novos clientes. Então, por isso, esse é o primeiro pilar do nosso método banhe-to-sa lucrativo. O segundo pilar é a entrega. Não adianta você captar novos clientes, sendo que a sua entrega não passa de ser mais do mesmo. Você entrega o mesmo serviço que todo mundo entrega, você faz a mesma coisa que todo mundo faz, você atinge a expectativa do cliente, mas você nunca supera. Então, a gente tem esse pilar também como uma grande base e eu, dentro dessa comunidade chamada Vimer Pro, eu ajudo os profissionais e empreendedores a encontrarem o melhor caminho, a desenvolverem métodos para que eles consigam entregar o melhor serviço possível para os seus clientes. E, além disso, tem o terceiro pilar, que é o pilar da retenção ou recorrência ou fidelização de clientes, que é você ter aquele cliente mais vezes frequentando o seu banhe-to-sa pelo resto da vida do cachorrinho dele. Então, tem que existir a retenção, tem que existir a fidelização. Não adianta você atrair, entregar um serviço de qualidade, o cliente some, esse cliente fica aí no mercado pairando em vários banhe-to-sa, porque ele não é fiel a ninguém. Existem estratégias para você conseguir fidelizar os melhores clientes para o seu banhe-to-sa. E eu te ensino a aplicar esses três pilares do método banhe-to-sa lucrativo, passo a passo, para você desenvolver sua carreira ou desenvolver sua banhe-to-sa. Se você está aqui no canal e ainda não me conhece, sou o Renato Leandro, trabalho há 15 anos com banhe-to-sa, já fiz curso com inúmeros profissionais de mais de 15 países diferentes, já tenho várias especializações no mercado pet, com vários groomers, participei das principais competições do Brasil e também conquistei os principais títulos, desde o Bashing Show até o primeiro, segundo ou terceiro lugar das diferentes competições. Tenho cinco certificações internacionais e já participei de competições duas vezes nos Estados Unidos e uma vez na Europa. Renato, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que eu, ao longo da minha carreira, investi pelo menos uns R$70 mil com todas essas viagens, cursos, eventos, passagens e eu te ensino tudo isso dentro da Groomer Pro sem você precisar fazer o mesmo investimento que eu fiz para alavancar sua carreira, alavancar sua banhe-to-sa, certo? Então, se você tem interesse em participar da Groomer Pro, ter acesso a esses três pilares do banhe-to-sa lucrativo, atração, retenção, entrega, não deixe de clicar no link que tem na descrição do vídeo para você se tornar, de uma vez por todas, um Groomer Pro de sucesso, beleza? Não esquece, as inscrições estão abertas, é só você clicar e vir comigo para a Groomer Pro. Ó, pessoal, estou aqui com o Pierre, meu bichão frizer, olha que legal, o cachorro fica bem confortável dentro da banheira, legal que tem essa limitação aqui nos cantos, tanto na frente da banheira quanto no canto, é tão confortável que ele até teitou, está de boa ali e é bem bacana, se de repente você for trabalhar em duas pessoas ou, por exemplo, está na casa do cliente, o cliente vai te ajudar com alguma coisa, está o cliente aqui do lado falando com o cachorro, está agradando e você aqui fazendo banho. Eu adorei, você colocou na parede ali, está ótimo para trabalhar. Então, cachorro pequeno, a gente já viu que dá para trabalhar. Mas e aí, será que a gente vai conseguir colocar Coca, minha púdula gigante, aqui dentro? Dá uma olhada nessa foto dela aí, olha o tamanho da fera. Aí, gente, estou aqui com a minha filha Coca Maria, eu acho que não vai caber não. Será que a Coca que não se cabe ali? Será que foi no caso de acordar? Vamos ver. Rapaz, e cabe, confortável. Olha que maravilha, gente. Então, respondendo aquela grande dúvida, se dá para colocar aqueles grants na banheira buybacker, dá sim, o cachorro fica muito confortável e seguro, que é o mais importante. Então, está aí, é possível trabalhar com aqueles grants. Gostou, Coca? E dá uma olhada que você queria? Gente, uma outra coisa, como ela tem esse plugzinho aqui para fechar o ralo, tem como você fazer banho de imersão, tá? Como se fosse um ofulô. Colocar um gato aqui dentro para banho de imersão, cães mais agitados, colocar saia de banho, alguma coisa assim para o animal ficar mais tranquilo. Então, é uma banheira que vai te possibilitar, além de fazer os banhos convencionais, também agregar serviços e vender um banho de imersão. Beleza? Aproveita essa oportunidade aí, que é uma tendência bem legal do mercado pet. Pessoal, uma coisa que muita gente me pergunta a respeito do canal, e principalmente a respeito da Brumair Pro, é o seguinte. Renato, entrando na Brumair Pro, eu vou ter ajuda, vou ter conteúdo para poder abrir um banho de imersão, para entender sobre atendimento ao cliente, administração do meu banho de imersão, fazer um marketing melhor, me comunicar de maneira melhor, e principalmente, melhorar a qualidade do meu serviço. Dá uma olhada nesse depoimento que eu recebi da Marjorie. Mas então, voltando, eu desde março deste ano, trabalho com banho em tosa. Trabalhava em casa, tinha um espaço pequeno, mas organizado, só que em casa. Depois de tantas lives, mentorias, aulas, tomei coragem de tirar de casa e abrir uma loja. Isso porque, depois de assistir tantas aulas, fui colocando tudo em prática. Desde o banho ao resultado final, atendimento ao cliente, agenda e, principalmente, confiança e coragem que tirei com tudo que vi na comunidade. Bom, hoje posso dizer que a clientela aumentou razoavelmente. O feedback que obtive dos meus clientes foram os melhores. Continuo aprendendo, pois, como sempre digo, nunca é tarde demais para aprender. Não pode ficar parado. Gratidão. Inclusive, a galera do Fundão, que me acolheu. Valeu, galera. Aprendo muito com vocês. A Marjorie já é membro da Gomer Pro. E eu quero te falar que você também pode se tornar membro. Não esqueça, as inscrições estão abertas. É só você clicar no link que está disponível aqui no vídeo. Bom, estamos chegando ao final. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se tiver alguma dúvida, por favor, comente aqui para que eu possa te ajudar ainda mais. Beleza? E aí, Coca, gostou da banheira? Galera, isso aí. Brigadão. Nos vemos no próximo vídeo.